Câmara em Ação Dessantino, qual que é a importância da parceria da SEC com o comércio local para a realização desse evento? Dizer assim, que sem parceria não existe feira, né? Então, a Associação Comercial desempenhou, desenvolveu o sistema como iria ser todo esse trabalho, juntamente com o SEBRAE, e o comerciante adiriu. É, no entanto, que estamos aí vendo o crescimento fora do comum, assim dizer, um crescimento muito expressivo, porque no ano, na feira passada, na adição da feira passada, nós tínhamos aí 23 expositores e hoje estamos aí com 52 expositores expondo. Então, é um evento que vai acontecer todo ano, que vai ficar aí para que a população de igreja possa fazer melhores negócios, que a gente fala assim, comprar melhor, comprar com preço melhor. E fortalecer o comércio creenciando, né? Está sendo sucesso a feira? A expectativa está sendo superada? Com certeza, o sucesso já está aí, as claras nossas aí, né? Que mesmo numa sexta-feira de manhã, onde todo mundo ainda trabalha, mas está aí a feira, está praticamente cheia de gente comprando, todas as lojas vendendo. Já dei uma passada em tudo aí, pelo primeiro horário, está super, está excelente a venda já. Dá para nós ver aí, é um natural, todo mundo saindo com a sacolinha na mão. O meu é do Tão Brito, representando aqui a Câmara Municipal. Tão Brito, a Câmara também sempre parceira. É, com certeza. Primeiramente, quero aqui para abençar o Zé Santini, juntamente com os parceiros que fizeram com que esse evento acontecesse. E dizer, Zé, que realmente depende da iniciativa da SEC, entendeu? Para que isso viesse a acontecer e fortalecer o comércio local. E também inibindo que outros sacoleiros venham de fora, entendeu? É tirar o nosso comércio local, né? Desmotivar o nosso comércio local. E com esse trabalho, Zé, a prova tanto é que o ano passado, em números menores, hoje, nessa feira de 2019, superando, praticamente dobrou, né? Os números de expositores, a gente pode observar que mesmo hoje, na inauguração, no dia de sexta-feira, pela manhã, no dia chuvoso, viu, Zé Santini? E você observa que a feira está lotada. Agora você imagina isso no final de semana, na noite, que as pessoas têm mais tempo, entendeu? Estão fora do seu horário de trabalho. Você pode vir aqui com o pai de família, né? Com os filhos, presenciar, participar. E observar que hoje, querência propicia, através da SEC e dos parceiros, uma oportunidade, Zé, para o consumidor local. Que é aqui que você vai fazer as suas compras mais acessíveis, com condições, com tranquilidade. Então, parabéns mais uma vez à SEC. Parabéns a todo o comércio local que comprou essa ideia, juntamente com o Zé Santini, juntamente com os parceiros que estão envolvidos nesse projeto. E, com certeza, o ano que vem, Zé, o espaço, eu acredito, já vai ficar pequeno, né? Mas eu quero dizer que a Câmara Municipal, em nome do nosso presidente Neriberto, só tem a agradecer à SEC, ao comércio local, por realmente comprar essa ideia e fortalecer sempre o comércio de querência e propiciar aos nossos clientes, aos nossos municípios, condições melhores para fazer as suas compras. Câmara em Ação 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 Ação